Quando a gente faz uma transformação, por exemplo, física no caso, não é só física, a gente chama de mind, body and soul. Então é a tua mente, é a tua alma, teu espírito e é o teu corpo. Então não adianta você só treinar na academia ou você só estar bem na parte espiritual, você tem que estar acho que num conjunto completo. Eu acho que isso que é o importante, você tem que estar bem, você tem que estar bem com você mesma, você tem que tentar fazer o máximo, o teu dia o melhor possível, mas é um equilíbrio de tudo isso. Porque eu não posso te dizer só, você tem que ter a força de vontade para ir na academia todos os dias, e treinar e comer certo, e daí você vai acontecer. Não, tem várias coisas, tem a parte emocional que é super importante, que acaba mexendo com a tua parte física, hormonal. Então eu acho que é um equilíbrio disso, da tua mente, da parte espiritual e da tua parte física também. Força de vontade, é isso que você tem que ter dentro de você, é your willpower, a tua força interior. Todo mundo pode, todo mundo pode fazer tantas coisas, todo mundo pode transformar, só que você tem que ter isso dentro de você. E às vezes você precisa do clique, que eu falei que às vezes é um problema na família, é um problema de saúde, alguma coisa que faça você mudar um pouco o teu estilo de vida. E eu acho que é força de vontade, não consigo ver outra coisa assim.